Distribuição Playarte As Aventuras de Ozzy Os Martins Corra, Orc! Corra! O que está acontecendo? O que você fez agora? É uma longa história. Você! Seu vira-lata! Você de novo! Cuidado! Um mês antes O que é isso? 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 Uma tigela de água fresca tão grande E esperam que ninguém beba um pouco? Isso é tortura! O que é isso? 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 Com minerais essenciais, o gosto é melhor do que serragem. Eu acho. Não é tão ruim, afinal de contas. Quer mais? Não, obrigado, querida. Estou cheio. Eu também. Não, obrigado. Não, obrigado. Não, obrigado. Anda, a cerca, as telhas e o cortador de grama. Não, obrigado. Ela está de castigo há dois dias, Maddie. Dois dias? Ontem, perdemos o carrinho de cachorro quente. Anteontem, o caminhão do sorvete. Se eu perder o de curry e o burrito, eu acho que eu não vou mais conseguir viver. Paciência, Ozzy. Não vai durar para sempre. Paciência? Dois dias, Maddie. Sabe quanto é isso em tempo de cachorro? Eu não posso, Ozzy. Ainda estou de castigo. Não, obrigado. Não, obrigado. Não, obrigado. Não, obrigado. Certo. Capacete, confere. Margaridas preferidas da mamãe para fazer as pazes, confere. Vento favorável, confere. E você, Ozzy, está pronto? Ah, 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 ah. 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 Por acaso podem me dizer onde estavam? Cão Estelar, ataque das vespas. Obrigado, Ozzy. Vou pegar as correspondências. Não acredito. Vamos para o Japão. Um hotel de quatro estrelas com todas as despesas pagas. Então vamos tirar férias? Vamos para o Salão Internacional de Quadrinhos em Osaka. E se o Cão Estelar vencer, mais pessoas vão querer ler as aventuras dele. Você está verde de inveja, Picles. E você está quente de raiva, churrasco. Ozzy, vamos para o Japão. Para o Japão. Ozzy não pode ir para o Japão. O quê? Eu fui à Embaixada para buscar os vistos. Eles disseram que se viajar com um cão para o Japão, ele precisa passar por quarentena. Vão trancá-lo em uma jaula por duas semanas. Olha, podemos deixar ele aqui com alguém. Quem? Puxa vida, Mark. Ele é ótimo com crianças. Ele não bagunça a casa. Até sabe usar o PowerPoint. Bem, ele não sabe de verdade, mas ele aprende rápido. Alô, Mark? Nada. Que tal a tia Mildred? Quase não a vemos, mas ela é parte da família. Sim, a parte é assustadora. Quando eu voltar, quero encontrar o Ozzy vivo. A semana que vem, o risco da bolsa fechar no vermelho sobe a cada semana. Tem uma viagem de negócios chegando. Tem um cachorro e não sabe onde deixá-lo. Com medo que não cuidem bem dele. Espera aí, aumenta o volume. Eu disse para aumentar. Não desligar, Ozzy. Venha visitar o Hotel para Cães. Um conceito diferente de diversão. Hotel para Cães. Não podemos esperar. Adoramos essas criaturas de quatro patas. Se você tem uma fêmea, traga ela ao Golden Idols. Nosso lar para jovens moças. Vai! Vem cá, Ozzy. Eu peguei você. Pega ele, amor. Vem cá. Segura ele. Corra, Ozzy. Corra! O que está acontecendo? O que você fez agora? É uma longa história. Você, seu vira-lata. Você de novo. Cuidado! Não se preocupe, querida. Um mês passa rápido. Bem-vindos, Hotel para Cães. Bem-vindos ao Hotel para Cães. São os Martins, eu presumo. Meu nome é Nathaniel Robbins. É um prazer conhecê-los. O que temos aqui? Então, o rei da casa se chama Ozzy. Ele parece tímido. Teremos tempo para quebrar o gelo. Desculpe, é que é a primeira vez que deixamos o Ozzy... Não precisa me explicar nada, mas acho que ela se sentirá a melhor logo. Me deixem mostrar as instalações. O senhor Melville, escolhe os ingredientes. Tudo orgânico. Claro, experimente. Bom apetite. Tem brócolis. Aposto que vou odiar. Me deixem apresentar a sauna. Podemos ir à sala de massagens. Oferecemos shiatsu, banhos de lama mágicos e, é claro, pata cura e completa. E tudo isso para cachorros? Para nós, eles não são apenas cachorros. São nossos melhores amigos. E acreditamos em tratamento especial para os melhores amigos. Posso ficar aqui por três semanas enquanto você vai para o Japão com Ozzy, Paula? Sinto muito. Não permitimos humanos. Susan, você viu o preço? Se for uma questão de pechinchar pelo bem-estar do seu animal, posso recomendar alguns lugares mais baratos. menos confortáveis. Obviamente. Onde eu assino? É isso. Diga adeus à sua família. Não verá eles de novo por um bom tempo. Dominique, tire esse vira-lata da minha frente. Chame todos. Conhece o protocolo. O dia de spa acabou. Vão andando. Ei, pera um pouco. O que está acontecendo, gente? Será que alguém pode me explicar o que está acontecendo? Fique quieto e vá para o seu canto, novato. Dominique! Todos para fora, o passeio acabou. Meçam essas patas de volta aos seus blocos. Onde estamos? Aqui é uma prisão? Temos um gênio aqui. Bem-vindo ao Hotel Paracanhas. O verdadeiro Hotel Paracanhas. É isso. Vamos, se abressem. Carreguem as caixas. Vamos, se abressem. Esperem por mim! Esperem por mim! Don't Killer, dá uma olhada. Então, você alongou as pernas. Você só gosta de correr e correr. Por nada. O segredo é o centro de gravidade. As ações devem ser severas, mas só o suficiente para... Bem-vindo. Meu nome é Grant. Diretor Grant. Se comporte como um bom cão e será tratado como um bom cão. Se tiver alguma dúvida ou qualquer pergunta, agora é a hora. Então, eu posso falar? Finalmente. Posso me sentar? Me trouxeram para cá por engano. Minha família me deixou em um hotel de luxo. Ah, deixaram, é? É, deixaram. Com piscina, sauna, pacote completo. Eu nem sei como é que eu vim parar nessa pocilga. Sem querer ofender. Eu até gosto de um pouco de minimalismo. Não me ofendi. Ora, ora. Deca, precisamos fazer algo por esse garoto. Obrigado. É muito gentil da sua parte. Eu vejo pelo seu rosto que eu posso confiar em você. Estamos aqui para ajudar. Seria muita gentileza contatar a minha família, os Martins. O número dele está aqui atrás dessa coleira. A propósito, meu nome é Ozzy. O-Z-Z. Bom, agora que eu sei seu nome, espero nunca mais ouvi-lo. A partir de agora, você é o número 463. Processar. E aí, oossos fresquinhos, bem fresquinhos. E aí, novato, você vai chorar? Ah, me conta, vai chorar? Ah, que peninha. Aposto três biscoitos que vai querer o dono dele assim que as luzes apagarão. Silêncio, quanto de perdedores. Não quero ouvir um latido de nenhuma das celas. Um aviso ao quatro metros. Aqui eu sou um deus. Vejo tudo, ouço tudo, sinto o cheiro de tudo, sente tudo. Se você não quiser problemas, não me irrite. Fique à vontade. Estou em casa agora, novato. Ei, essa cama é minha, garoto. Ah, agora te vejo melhor. Agora consigo enxergar. Eu tenho problema de visão, eu não sou bom com alturas. Se incomoda em ficar com a cama de cima? Obrigado. Qual é o seu nome? 463. Ah, quer dizer, Ozzy. Meu nome é Ozzy. Prazer em te conhecer, Flunky. Eu espero que gostem de falar. Eu preciso de alguém para conversar. Eu não tenho um colega de celas há seis meses. Então, qual é a sua história? Me conte tudo. Pedigree ou mestiço? Comida de humano preferida? Móvel para se coçar preferido? Silêncio nas celas! Ah, silêncio nas celas! Então, de onde você é? Tá, eu vou te falar, mas não fica muito animado. Eu não vou ficar aqui muito tempo. Minha família vai voltar em um mês e eles vão vir me buscar. É claro! Virão me buscar também. Quando é que a sua família irá te buscar, Remy? Em um mês. Isso foi há quanto tempo? Há um ano. E você é Oz? A mesma coisa. Olha, eu sinto muito por vocês, mas eu garanto, minha família com certeza virá me buscar. Acredite no que quiser, mas pra você saber... Eu vou fugir. Você pode vir também, se quiser, claro. Dez horas, luzes apagadas. Luzes apagadas. Luzes apagadas. Luzes apagadas. Luzes apagadas. Desculpe, amigo. Eu não queria ter feito isso. Eu chuto dormindo. Em vez de ser sonâmbulo, eu chuto dormindo. Mas olha, poderia ser pior. Eu poderia roncar. Contagem. Vamos com os tartarugas. Levantem-me. Agora! 89, eu quero que saia do meio do corredor. Pare de bocejar, 92. O seu hálito está cheirando a lixo velho. Tem algo para dizer? Estou louco para ouvir. Ei, Chester! Esse é o Ozzy, meu novo colega de cela. Qual é? Dá um tempo a ele. É o primeiro dia dele. Exatamente. Novatos são problema, Valdir. Ele deveria saber disso. Silêncio na fila. Certo. Todos, mexam-se. Fiquem na fila. Então, 463, você parece ter bastante energia. Aqui é o lugar perfeito para quem ama. Aqui, todos colocam a bata na massa, porque temos uma meta a bater. E se não batermos, há problema. E não queremos problemas. Queremos 463. Não. Não, senhor. Dia sem acidente, 161. Aqui é o seu posto. A esteira não para. Se estiver cansado, problema seu. Se estiver com sede, coloque a língua para fora. Se tiver que urinar, levante a perna. Mas a esteira nunca para. Alguma pergunta? Então, começa! O que está fazendo, novato? Você vai fazer a gente se ferrar? Eu estou entendendo o sistema. Eu saquei. Não se preocupe. Está tudo sob controle. Dias sem acidente, 0. Próximo. O que é isso? Parece com... É isso aí. Comida de gato. De gato? Mas isso é nojento. Algum problema com a comida? 463. Não. Eu adorei. Não. Não. Você incomoda mais do que uma coleira elétrica. Garoto, aonde está indo? Eu... Obrigado. Eu agradeço muito. Meu nome é Ozzy. E o seu? Agora você sabe. Com dó, palavras não são necessárias. Então coma e aproveite o silêncio. Não há mistério neste trabalho. Toda manhã vamos ao escritório do Grant, enchemos o carrinho com livros e os distribuímos. É só isso? Mesmo? Obrigado por ajudar. É o trabalho que eu precisava. Finalmente, um pouco de paz e tranquilidade. Ei, é HQ do Cão Estelar? Sim. Não sabia que gostava de HQs. De jeito nenhum. Eu só quero uma coisa com a capa bem macia para poder morder. Por que essa cara? Eu adivinho. Você está pensando no seu lar. Olha, se eu fosse você, não colocaria minha pata no fogo por uns humanos. Eles não são uns humanos. São minha família. Eles me amam. Claro, claro. Todos eles nos amam. Até que chega o dia em que o amor acaba. E aí... Você não conhece eles. Eles não me abandonariam. Eles virão me buscar. O que está acontecendo? Quem é esse? Ah, chamam ele de Radar. Cuidado. Ele sempre está atento para ouvir conversa. E aí, Radar. Beleza? E aí? E aí? Você estava lá na lua? É o sexto dia, amigo. Isso é o que há. Sexto dia. O Vito sai hoje. O Vito manda em tudo. Ele que põe ordem. Ele é o cachorro. O Vito é problema. Não fique no caminho dele. Comandante, hoje é o dia, não é? É o sexto dia. Fica quieto, Radar. Está me dando dor de cabeça. E vocês sumam. Vão perseguir suas caudas em outro lugar. Anda, Vito. Vamos lá. Saia. Não é possível. Esse aí... O quê? Esse aí é o Vito? Mas ele é só um Xiuá. Quer voltar para o buraco, Vito? Você e eu nos veremos de novo. Em breve. Isso aí. Bom garoto. Alguém me diga, quem é aquele palhaço? O último novato. Um inexperiente. Ele chegou no outro dia. Olhe para você. Uma semana aqui já fez novos amigos. Fronky. Eu não quero reclamar, mas tem alguma coisa que a gente pode fazer em relação à escada? Que tal se a gente amarrar ela na... Fronky? Você ouviu, Doc? O Fronky conseguiu. Ele escapou daqui. Eu acertei hoje e ele... Não. Anota aí, Red. É a décima quinta vez. Por qual caminho dessa vez? Escondido no lixo da dispensa. Ai, eu quase consegui dessa vez pessoal! Quase! Foi só um pequeno erro técnico. Um de seus típicos erros técnicos. Decker, venha ao escritório do diretor, por favor. Decker, venha ao escritório do diretor, por favor. Decker, venha ao escritório do diretor, por favor. Ah, Froggy, por que você não desiste? Essa situação é humilhante para todos nós. Desistir? Nunca! Eu prefiro parar de respirar. Eu sei que não entendem, mas alguém esperando por mim. Um homem cego que precisa de mim, ouviram? Eu sou os olhos dele, os olhos dele! Os olhos dele. O Froggy era um cão-guia. Sério? E aí, perdedores? Eu tenho uma mensagem para vocês do Vito. Ele quer falar com você. Comigo? Sim, com você. Você não late minha língua ou é mudo, como o grandão? Onde pensa que vai? O convite é para um. Próximo. Próximo. Ele está limpo, chefe. Não está armado. E aí, garoto, conhece esse lugar? Gosta de esportes? Bom, não muito. Entendo. Você parece estar em forma. Qual é a sua? Boxing? Ah, não, não. Boxing, não. Entendo. Ouvi que gosta de correr e que tem velocidade. Então, eu não diria dessa forma. Está dizendo que ele está mentindo? Não, 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 não. Ah, então está mentindo para mim. Eu? Para você? É a última coisa que eu faria. Eu sei. Então, não desperdice mais o meu tempo. Consegue correr? Ou não consegue? Consigo. Não consigo. Eu não sei. Relaxa, meu jovem. Respira. Bem devagar. Relaxa bem. Eu só vou te pedir um favor. Você me faria esse favor, Ozzy? Eu? Claro. Um, dois, quantos quiser. Bom, depende. Contanto que não me coloquem em problemas. Problemas? Vocês ouviram isso? O cara está no chilindró e tem medo de se meter em problemas. Você me mata, garoto. Não, 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 não. Sem matar. Nem você e nem ninguém. É isso? Ia me pedir para eu matar alguém? Não. Eu vou pedir para se matar. Se matar de tanto correr. Eu estava brincando. Eu amo esse cara. Ele é tão bobinho. Uau. O que é isso? Corridas, garoto. Prisioneiros contra guardas. Os melhores deles contra os nossos melhores. Esse é o nosso campeão. Flash. Ele é uma máquina, mas ficou lento ultimamente. Perdeu a motivação. E você pode ajudá-lo. Quero que vocês dois corram. Não foi uma piada, né? Beleza. Corram. Duas, três voltas. Faça ele suar. Uma coisa entre amigos. Como um favor. Para mim. Tá legal. Fantástico. O que foi que eu disse? Eu amo esse cara. Ozzy, eu posso te chamar assim, não é? Você me chama assim o tempo todo. Posso te chamar de vida? Não. Vamos, todos em posição. Em suas marcas. Preparais. E Flash, a súbia dianteira. Mas o ódio se mantém firme. Voo, esse novato. Corre. Mas aí está Flash, campeão invicto. Vamos lá, campeão. Você é o melhor. De ele continuar assim, na próxima corrida, os guardas vão enfiar os rabos entre as pernas. Parece que esse cachorro tem dinamite nas patas. Estamos na rotada final. Espero que isso aconteça. Eu vou precisar de ajuda para fechar meu cursinho. O campeão, derrotado, humilhado, vencido em sua própria casa. Isso é tudo. Adeus, Flash. Amanhã, treinamos no mesmo horário. Eu não disse até logo, Flash. Nem disse até amanhã, Flash. Eu disse adeus, Flash. Ozzy, abri uma vaga entre os meus corredores. O que me diz? Quer o lugar dele? Quer correr para mim? Como é que é? Está me pedindo outro favor? Não, eu deixei isso bem claro. Eu pedi um favor. E você cumpriu, então eu te devo uma. Isso é uma oferta. Quero que seja meu parceiro, meu protegido. Com você podemos acabar com aqueles filhos de gatos. E em troca, posso fazer sua vida bem mais fácil. Me dá um tempinho para eu pensar? Claro. Pense o quanto quiser. O que não falta aqui é tempo. Tem 24 horas para responder. 24 horas? É, 24 horas. Isso é um favor. Eu te devia essa. Agora estamos quites. O que tem para pensar? Não. Essas corridas só vão te colocar em problemas e mais problemas. Mas se eu for, vai ter bife para todo mundo em vez de comida de gato. Claro. E talvez um sorvetinho de sobremesa. Pare de perseguir-se ao rabo, bobão. Você não pode confiar no Vitor. Olha para o ex-protegido dele. Ele tem razão. É melhor ser independente como eu. A propósito, o meu novo plano está quase pronto. E quando... Tic-tac. O tempo voa, garoto. Ah, eu tenho a sua resposta, Vitor. Sr. Vitor, desculpa. Receio ter que recusar a sua oferta, mas eu me sinto muito grato. Esperem. O garoto está falando. Sabe, é que o mundo das corridas não é para mim. Os holofotes, a atenção da mídia, os patrocínios. Tem certeza, garoto? Uhum. Eu te disse ontem. Eu posso facilitar sua vida aqui. Ou posso dificultar. O que você está fazendo, 463? O que é que você está fazendo, 463? Ah, as duchas. A função massagem não funciona. Está de brincadeira, 463. Você quer alguma coisa ou vai desperdiçar meu tempo de novo? Ora, ora. Você superou o Flash e o Vitor quer você no lugar. Bom, não aceitamos este comportamento aqui. Eu sabia que o senhor compreenderia. Vou falar o que vai fazer. Sou todo ouvidos. Você vai correr. Perfeito. Eu sabia. Espera, o quê? Vai correr. Vai concordar em ser o corredor dele, mas na verdade, estará correndo para a May. Como? Não, não. Desculpa. Eu não entendi. Olha, novato, você não tem a menor chance por aqui. Mas por que arriscar? Nunca perdemos uma corrida contra detentos. E não vamos começar agora. Espera. Espera. Eu... Você correrá pelo Vitor e perderá. O quê? O que está falando? Se eu perder de propósito, o Vitor vai me transformar em petisco. Olha, obrigado pela oferta, mas eu não posso aceitar. Não vai nem considerar? Hum, hum. Deveria pensar melhor. Hum, hum. Responda amanhã. Hum. Hum, hum. Hum, hum. Eu não vou correr. Hum. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Gostaria de reconsiderar a minha oferta? Hum, hum. Hum, hum. Hum, 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 hum. Próximo. Hum, hum. Agora que pensei direito, estou com fome. Um ossinho cairia bem. Hum, hum. 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 O que estão fazendo aqui? Se quer um buraco cavado e preenchido e cavado de novo sem motivo algum, é nossa especialidade. Então, querem cavar. Não pare até encontrar ossos de brontossauro. Hum, hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. What? Hum, hum. Hum, hum. Lemb Dieu. Acho que o dia tinha acabado? Bem-vindo ao turno noturno. Quando acabarem, acho que vou querer outro buraco no pátio. Pessoal, desculpa ter colocado vocês nessa confusão. Eu sei o que estão pensando, mas eu prometo que quando minha família vier me buscar... Ah, sua família 463, que viriam te pegar em quanto tempo mesmo? Um mês? Exatamente. E adivinha só, seu precioso mês já passou... Dias sem acidentes, 32. E ninguém veio te buscar. Isso é impossível. O número está errado. Deve haver algum engano. Minha família nunca me abandonaria. Um cachorro tão novo. No começo da vida, nós nunca esqueceremos o Oscar. Ozzy! Foi o que eu disse, Ozzy. Lutou tanto contra a gripe canina, sempre cooperando com os veterinários. Os melhores a propósito. O valor está na sua conta. Não era apenas um cão. Foi um exemplo para todos. Mas como ele pegou isso? Os médicos disseram que já tinha antes de entrar. Por sorte, nenhum dos outros cachorros pegou. Ou poderia ter sido uma tragédia ainda maior. Tenha as minhas mais sinceras condolências. Isso é muito estranho. Não deixei meu cão saudável aqui para você me dar. Isso sem maiores explicações. Isso é um absurdo. Mas está no contrato. De acordo com o que você assinou, estamos isentos de responsabilidade. Você venceu. Eu corro. Eu sabia que você tinha bom senso. É, desculpa. É da minha raça. Eu sou um pouco teimoso. Tudo bem, garoto. Sem ressentimentos. O que passou, passou. Toca aqui, parceiro. Vem cá. Melhor não me desapontar, parceiro. Lembre-se. Somos parceiros agora. Você sabe o que fazer. Perca. Ganhe. Você vai correr? Você ficou doidão? E quem planeja enganar? Se enganar o Grunt, a próxima coisa que Decker enterrar não vai ser um osso. Eu não vou enganar o Grunt. Se você enganar o Vito, ele vai arrancar a sua pele. Eu não vou enganar o Vito. Então, o que você pretende fazer? Eu vou enganar os dois. Os dois? Eu não vou estar aqui para ver isso. É oficial. Eu vou fugir daqui. Última chance, Ozzy. Você vem comigo? Eu vou. Ah, você não vê que... Espera. Você disse que vai? Tá certo. Não tem como escapar com vida. Não importa quem eu trai. Eu sou um cão morto. Então, pessoal, nós vamos fugir. Ah, beleza. Agora eu levei certo aos negócios. Espere até ouvir meu novo plano porque... Eu também tenho um plano. Quem prefere o meu plano... Mas vocês nem viram este. Tem uma catapulta aí. Uma máquina de gelo seco. Dois a um. Chester? Esqueça o Chester. Eu não quero saber. Você é maluco? Que parte de Fique Longe de Problemas não entendeu? Doc está certo. É inútil. Eu tentei convencê-lo por anos. Ele está acostumado a ficar preso. Ele não quer sair daqui. Mas... Tá bom. Escutem. É isso que faremos. Vamos lá, campeão! Corra! Continue, vai! Oi, Ozzy. Me dê um autógrafo. Autógrafos do Ozzy. Me prendermos. Meio gêem mêila! Certo, meio-dia em ponto Ah, meio-dia e dez Eles chegam e demoram dez minutos para carregar O que está acontecendo aqui? Ah, cento e dois, cento e três Vamos lá, campeão, mais um É isso aí, campeão Maravilhoso, mais um pouquinho Queria sua equipe de treinamento? Agora você tem Queria seu próprio vestiário? Aqui está Mesa de massagem, chuveiro e toalhas limpas E aquela outra coisinha que eu pedi? Agosto É inútil, esse lugar é um labirinto Precisamos de alguma forma pegar a planta desse lugar Eu sei onde estão Isso é molezinha O quê? No escritório do Grunts? Como é que a gente vai entrar e como vamos achá-las? Bem, alguém que pode nos ajudar Só temos que convencê-lo Mas não se preocupem Deixem comigo Eu cuido disso Não, não e não Mil vezes não Ainda não entendeu? Eu não quero ter a mínima participação nisso O que quer? Quer que eu implore? Por favor, por favor Por favorzinho, vai Aí está, Agas Um pouco de ação A Odisseia Uns doidos tentando ir pra casa E metade deles morrendo no caminho Uma hora Só precisamos da chave por uma hora Entramos na sala do Grunt Pegamos as plantas Saímos e devolvemos a chave Ninguém vai perceber nada Não é? O Grunt tem o melhor faro da prisão Se ele achar um pelo Ou uma pegada Ou ainda o cheiro errado E eu sou um cachorro morto Ah, seu velho miserável Eu estou farto de você Eu estou cansado disso Pare, vai me causar problemas Se acha que vai conseguir alguma coisa assim Está muito errado Ah, é mesmo? Não me importo Tudo que se molha, seca Então, talvez a opção número dois Chame a sua atenção Tudo bem, tudo bem Está certo Vou ajudar você Se eu achar uma mancha nessa janela Quando voltar Meu próximo modelo será seu esqueleto Ah, é mesmo? Ah, é mesmo? Ah, é mesmo? Pelo amor do cão, tenham cuidado O Grunt é obcecado por ordem Ele sabe de cor onde está cada coisa Cada papel, cada... Ah, é mesmo? Ah, é mesmo? Ah, é mesmo? Ah, é mesmo? Doc, por que está aí parado? Eles vão acabar pegando a gente. Eu sou muito velho para o buraco. Então foi assim que você acabou aqui, não é? Olha, você vai ver o oceano de novo, amigão. Olhem aqui, eu consegui. Eu tenho uma planta. Vamos nessa. Como assim vamos? Olha essa bagunça. Nós temos aqui que arrumar isso. Vamos lá. Então, chefe, sem mancha alguma, eu não estava de brincadeira. Mais o que? Ele está vindo. Fica calmo. Ele está vindo. O que faremos? Ele está vindo. Você se importa? Queremos privacidade. Estamos treinando. Doc, Doc. Doc, já deu. Doc, 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 doc. Aze, aze! 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 Para a direita! Para a direita! Claro que eu tenho certeza, quem você acha que eu sou, hein? Certo, não era a direita. O que você esperava? Não dá pra ver bem com essa luz? Setembro. Você quer um wolf! Eu quero um Z, quero um outro Z, e quero um Y. Ei, você, o que foi isso? Eu não fiz nada, ele tropeçou. Você vai se arrepender disso. Alguma coisa errada aqui? Esse idiota tentou ferir meu campeão. Isso é verdade, 463. Ele tentou te machucar. Não, eu tropecei. É compreensível, Vito. Talvez você não enxergue bem tão perto do chão. Ah, Vito, Vito. Sabe que vai perder como na última vez. Vai fazer confusão como na última vez. E vai acabar num buraco como na última vez. Meu garoto vai fazer o seu comer poeira. Eu tenho tanta certeza que eu estou disposto a tornar isso mais interessante. Interessante quanto? Se vencermos, queremos comida de verdade. Você vai colocar dançando com os cães para assistirmos na TV de novo, e ninguém vai para o buraco por um mês. Não, não, não. Espera. Está bem, mas se vocês perderem, plantão duplo e trabalharão à noite. Será comida de gato de novo. E a TV sempre desligada. Esperem pouco. Se acalmem. Se acalmem. Estou cansado de ouvir vocês. Todos usarão focinheiras até a primavera. De acordo? Boa noite, cachorros e cachorros. Bem-vindos a uma noite inesquecível. O dia chegou. O nosso encontro com o destino. A Corrida do Século. Como vai, Chester? Venho para se despedir? Me dá um abraço aqui, amigão. Até mais. Sai daí. Vocês vão prosseguir mesmo com essa loucura? Vamos, Chester. E se não quiser problemas, é melhor não ser visto aqui. Problemas? O que acham que vai acontecer quando fugirem? Não fale tão alto. Enquanto estiverem lá fora, marcando cada árvore, o que acham que vai acontecer com a gente aqui? Farão deste lugar um pesadelo. Mas este lugar já é um pesadelo. Ouçam só isso. Pensem no que estes cachorros estão arriscando. Estes cachorros? Quando começou a se importar com os outros? Senhor, cuide da sua vida e fique longe de problemas. Se não vai vir, saia do nosso caminho. Não, não podem fugir. Você quer falar baixo? Você não compreende. Não podem fugir. Muito bem, Doc. Sinto muito, Chester. Mas somos nós que estamos nos arriscando. Nada vai nos impedir de fugir hoje. Só uma coisinha, Francky. Sobre a fuga. Eu não sei se consigo. O quê? Remy, é 10 a 1 pro Ozzy. Alguém aposta seis costelas nele? Não, senhor. Não aceitamos apostas para dançando com os cães. O que foi? Amarelou? É o plano? Não pode ser o plano. Ele é perfeito. É o seu plano. Esquece o plano. E se o Chester estiver certo, talvez eu devesse tentar vencer a corrida por eles. É sério? Eu só quero lembrar você que entre eles, você terá o Vito e você terá o Lobo e todos aqueles cães adoráveis que te obrigaram a correr. Eu sei. Mas e os outros? Eles confiam em mim. Está em minhas patas. Dará a eles uma vida melhor. Eu mereço uma vida melhor. O Doc merece uma vida melhor. Qual é? Tá legal. E se a gente votar? O que a maioria decidir? E a multidão está impaciente. Já se passaram dez minutos da hora do início. E o estádio inteiro se pergunta. Cadê o Luz? Seus preguiçosos. Prestem atenção no serviço. Luz! 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 Onde é que está aquele bombão? Quem fez isso? Coloquem aquele cão na pista agora. Mesmo que precisem arrastá-lo. E aí está ele. O desafiador. O foguete. O veloz pico. O cão ligeiro. 11 quilos de pura velocidade. Será que ele consegue quebrar o recorde do Jork? O campeão invicto não parece preocupado. Campeão. Compringos dearm o direito. O canto. O cabelo. Salve-o. Nunca havia uma corrida tão disputada! O mascote deve achar que é um pesadelo! Jock tem uma ótima sequência de vitórias, mas óbvio... É realmente muito veloz! A melhor coisa sobre essas franjas é que não precisa ver seu amigo perder, não é, Peludão? Não fiquem aí parados! Consertem isso! Hã? Encontrem ele e os amigos dele! Procurem em cada centímetro desse canil! Trancaram as portas! Não podemos sair! Abram essas portas! Agora! Será que alguém pode explicar o que está conseguindo? Cadê o bote? Fiquem todos onde estão! Não estão aqui, chefe! Continuaremos procurando! Vamos lá! Depressa! Estamos quase lá! Pode ficar quieto! Achou mesmo que íamos te deixar aqui, amigão? Relaxa! Teremos tempo para conversar depois! O mergulhador vai tentar a cambalhota invertida! Mandei bem! Vamos lá! Tudo pronto, chefe! Podemos ir! Pessoal, está todo mundo bem? Sim, Doc! Nós conseguimos! O que aconteceu? Por que paramos? Calma! Estão abrindo o portão! Eu daria tudo para ver a cara do Decker! Calma! Vamos lá! Vamos lá! Comandante, nos puna, mas deixe o Chester em paz. Ele não queria ir. Verdade? Me diga, velhote, onde gostaria de estar? Na solitária ou no pátio com os demais? Porque eu não acho que dedos duros sejam populares aqui. Chester? Do que... do que ele está falando? Por isso fui ao vestiário para tentar avisar vocês. Mas vocês não me ouviram. O Grunt viu o olho no escritório e soube que nós entramos lá. Chester, como pôde fazer isso? Como pôde? Eles ameaçaram quebrar minhas patas dianteiras. Eu só queria ficar em paz aqui, sem me meter em problemas. Sinto muito. Sinte muito? Eu vou cuidar dessas patas dianteiras para você. E aí, você não. O diretor vai lidar com você pessoalmente. Quando o diretor acabar, ele vai ser meu. De jeito nenhum. Ele é meu. Vileza! É realmente uma pena. Eu tenho que admitir, o garoto tem coragem. Algo mais, senhor? Não, Decker. Obrigado. Pode sair. Eu preciso me exercitar. Quando o velhote me disse, não acreditei. Pensei. Ele não faria isso. Ele não ousaria. E veja só. Olha, nós somos cheios de surpresas. E essa é a surpresa em que você me dá uma bronca e me deixa aí... Cuidado, seu idiota. Desculpa. Tire as patas, garoto. Não piore as coisas para o seu lado. Não se mexa. O tempo que você deve ter investido nisso... Mandei não se mexer. Vamos tentar de novo. Eu prefiro que ele não entre. Fique aí, Decker. Não faça nada. Garoto, isso ainda pode terminar bem. Esqueceremos a fuga. O que mais você quer? Que te livremos do vito? Que libertemos seus amigos? Eu só quero que vocês façam uma coisinha para mim. Pegue! Não fique aí deitado. Chame reforços. O que está fazendo, seu idiota? Última caixa e nenhum cachorro. Feche elas de novo e vamos embora. Um, dois. Estão me ouvindo? Testando. Eu sou... Bem, vocês sabem quem eu sou. Todos estavam na pista hoje. Eu quero dizer uma coisa. Não me arrependo do que eu fiz. E faria de novo. Mil e uma vezes. Podem me odiar porque eu não venci a corrida. Mas nós não venceríamos de nenhum jeito. Porque a corrida foi armada. Como é que eu não ouvi isso? Mesmo que o Grant não armasse as corridas, nunca venceríamos. Porque eles já venceram. Fizeram vocês esquecerem que já foram livres. Bom, eu não esqueci. Eu não sou o campeão de ninguém. Eu não sou o 463. Meu nome é Ozzy. E vocês? Por acaso já esqueceram quem são? De onde eles trouxeram vocês? Eu vou ajudar vocês a se lembrarem. Eu vou ajudar vocês a se lembrar. Docinho? É mesmo? Docinho. Seu nome é Docinho? Vocês têm algum problema com isso? O garoto está certo. Está na hora de quebrar as correntes. O garoto está certo. Acho que está salvo de mim aqui fora. Vamos embora. Ligue o carro agora. Onde está a chave? Não fique aí parado. Faça uma coisa. Idiota. Tenho que fazer tudo. preparar. Apontar. Apontar. Fogo. Idiotas. Não vão atrás das bolas. Esqueçam as bolas. Minha gente daqui. Deixa em algo pra mim! Muito bem, chefe! Você é um timplão! Bons garotos! Me deixa entrar! Vamos! Vamos! Ah! Oh! Ah! 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 Obrigado, amigão. O que acha disso? Finalmente um pouco de ação. Não fique aí sentado. Vem aqui fora. Vai logo. Eu preciso da sua ajuda. Vai, eu não tenho o dia todo. Agora, 463. Onde paramos mesmo? De jeito nenhum. Vai ter que passar por mim primeiro. Não. Pusou permissão. Pusem ela. Algum latido final? Você errou. Não tenho tanta certeza. Não tenho tanta certeza. Muito bem, isso é ótimo Mas vamos sair daqui ou não? Quem é você e o que você fez com o Chester? É melhor irmos depressa O nosso táxi está partindo Aí, Vitor Vocês não vão vir? Claro, garoto Assim que eu resolver assuntos inacabados aqui Aí E você pode me chamar de docinho Cidade, hotel para cães Olha o seu mar, doc Tá vendo isso? Se achar este animal, mande uma mensagem para o Mark É bonito Acho que conheço de algum lugar Talvez seja o meu óculos sujo, mas eu não vejo nada de bonito Aí, doc Dá uma olhada só nisso Onde você estava, doc? Eu fiquei doido atrás de você Você viu aquela onda? Me engoliu e eu fui parar duas praias depois Olha só, eu levei dez pontos e doeu muito Você não faz ideia do quanto eu senti sua falta, amigão? Agora eu sei por que ele não fala Bom, aí está A sua casa O que está esperando? Franck? O que está fazendo? Não pode ficar com medo agora Não um cachorro como você Mas, e se o Bob me substituiu? Claro que sim, idiota Ele é cego Vai ter outro cachorro E aposto que ele nem lembra de mim Imagina, ninguém consegue te esquecer Você é mais irritante do que uma coleira elétrica Vamos esticar as pernas Gabi? Aposto que está linda Qual é o problema? O que foi? O que foi? Quem é? Espere aí Esse andar, a respiração Não pode ser Eu não sei por que Mas eu acho que alguém não vai pensar em fugir nunca mais Bom, aquele é o caminho para minha casa E você, tem algum plano em mente? Não Nenhum Mas obrigado por ter me tirado de lá Ah, eu tinha me esquecido como é bom respirar ar puro Tem certeza? Você vai ficar bem mesmo? Claro que sim Sou um cão velho Sempre segui com minhas patas Isto é quase sempre Obrigado, Ozzy Adeus, meu amigo Ted, Tommy, aqui está seu cereal Paula, aqui está sua torrada Ozzy, Ozzy, você está vivo Ei, aonde você vai? O que? Como? Quem é? De jeito nenhum Outro cachorro? Não, sem chance Fala para ela, Suza Não, não temos outra opção E não olhe assim para mim Dessa vez não vai funcionar Ele não pode ficar e fim de papo Cão Estelar Equipe Estelar Robbins foi sentenciado a 20 anos de prisão Depois de ser condenado em mais de 100 casos Por cometer fraude e crueldade com animais Felizmente todos os cachorros retornaram aos donos Sayonara Não foi um café da manhã ruim A torrada estava muito gostosa O que é isso? O que está acontecendo? Alguns convidados indesejados Ora, ora, quanto tempo Eu espero que o Crão esteja aguardando pelo jornal Não é, Thor? Para você, até vou incluir a sessão de cupons Eu espero que o Crão esteja aguardando pelo jornal Eu espero que o Crão esteja aguardando pelo jornal Eu espero que o Crão esteja aguardando pelo jornal